E aí galera, Leandro Lima na área. E olha só, neste vídeo vamos falar dos novos benefícios da jaca para a sua saúde. Isso mesmo, a jaca, aquela que vem da jaqueira, que cola tudo na mão quando você vai comer, né? Se você é novo por aqui, já deixa ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei. E claro, junte-se a nós se você é novo por aqui. Agora, se você habitualmente já assiste os nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos. E fique sabendo agora, os novos benefícios da jaca para a sua saúde. É mole? Salve, salve nação brasileira! E olha só, novos benefícios da jaca para a saúde. A jaca é um fruto comestível, obtido a partir de uma planta chamada jaqueira, de nome científico Artocarpus heterophilos, que é uma árvore de grande porte da família Moraceae. Este fruto apresenta inúmeros benefícios para a saúde, por ter na sua composição importantes nutrientes, vitaminas e minerais, e pode ser consumida em sumos, geleias ou até mesmo cozida. Os benefícios da jaca para a sua saúde são, Primeiro, melhora o sistema digestivo. Este fruto contém uma quantidade considerável de fibra, que melhora a digestão e estimula o bom funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre em doenças relacionadas com o intestino. Dois, regula a pressão sanguínea. A jaca contém baixas concentrações de sódio e elevada quantidade de potássio, que ajuda a regular os níveis de sódio, contribuindo assim para a manutenção de uma pressão arterial saudável. Três, é antioxidante. A jaca contém um alto teor de vitamina C, que tem um elevado poder antioxidante e que ajuda a neutralizar os radicais livres, e além disso ajuda a reforçar o sistema imunológico. Quatro, melhora a diabetes, devido a sua composição em flavonoides e antocianoides. Este fruto é muito importante no controle de diabetes, já que estes componentes ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Cinco, elimina as toxinas do cólon. Vários estudos revelam que o fruto jaca é essencial para se livrar das toxinas do cólon. Devido a sua elevada constituição em antioxidantes. Este tipo de toxinas acumuladas podem conduzir o câncer no cólon. Seis, melhora a visão. Devido a sua composição rica em vitamina A, beta-caroteno e luteína, esta fruta é muito importante para manter e promover uma visão saudável. Então, você quer enxergar bem? Jaca nela! Proteger os olhos dos radicais livres e de infecções virais e bacterianas. Sete, melhora o aspecto da pele. A jaca ajuda a manter uma pele jovem, bonita e saudável, já que ajuda a combater as rugas e vermelhidão, o eczema e outros problemas da pele. Este fruto pode ser aplicado diretamente na pele. Oito, mantém os ossos saudáveis. A jaca é rica em cálcio e ajuda a fortalecer os ossos, prevenindo a osteoporose, artrite e outras doenças relacionadas com os ossos. Nove, previne anemia. Este fruto é uma excelente fonte de ferro. Vitamina K, C, E e A, essenciais na prevenção da anemia. Além disso, a vitamina C presente na fruta também é importante para eficaz absorção de ferro. Como preparar carne de jaca? Além de ser uma ótima para preparar sumos e geleias, a jaca é uma ótima opção para usar em receitas como substituto da carne. Para isso, deve-se escolher uma jaca dura e que ainda não esteja madura. Após lavar, deve-se cortar em pedaços grandes e colocar na panela de pressão, cobrindo com água até a metade. Depois de cozer, deve-se escorrer a água e deixar esfriar. Tirar o miolo e a casca, que são as partes mais duras, e também as sementes. Por fim, basta desfiar o fruto e utilizar em qualquer receita. É importante saber que depois de cozinhado, este fruto gruda com muita facilidade. Por isso, é aconselhável untar os utensílios usados e as mãos com a gordura, como azeite, por exemplo. E atenção, cuidados com as plantas e frutas medicinais. O uso de plantas e frutas medicinais deve ser sempre feito sob a orientação de um profissional de saúde ou fisioterapeuta, já que a forma de utilização e a dose podem variar de uma pessoa para a outra. As informações deste vídeo é do site Tua Saúde. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas já desça lá embaixo e deixe nos comentários o que você achou e também qual o próximo fruta ou planta medicinal você gostaria de ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fui!